Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho com mais um vídeo bem rapidinho, gente, de unbox. Eu tô amando fazer esse tipo de vídeo de unbox e já vou mostrar pra vocês. Também já tá aí no título, né? Chegou o meu escorredor, um escorredor que eu pesquisei muito também e eu vou mostrar já pra vocês. O meu tava muito velho, sabe? Esse suporte pode vir tanto aqui fora, aqui dentro. Eu vou usar fora. Eu prefiro usar fora. Tem mais espaço aqui. E ele vem com essa bandeja coletora de água, essa aqui, preta também. Ela veio meio torta, sabe? Mas quando você colocar na pia, vai ajeitando. O material dele é de aço. A pintura é epóxi, que garante a durabilidade e a qualidade do produto. E aí eu vou testar, né? Pra ver se realmente compensa. Lindo. Esteticamente, ele é muito lindo. Muito mesmo. Tem compartilhamento para nove pratos. Bandeja coletora de água. Muito prático também, porque às vezes a pia, você vai colocando e a água vai escorrendo, né? E às vezes acumula um pouco de água ali e mancha a pedra da pia. E nem sempre a gente tá com tempo de fazer aquela manutenção geral na pia, né? Por mais que seja água ali, mas fica manchada, né? E tem que vir com a buchinha, lavando, pra tirar todas aquelas marcas de água seca. Então, top. Gostei da bandeja coletora. Tem um design único, moderno. Também adorei o design dele. Acabamento, top, top. Acho que vai durar muito mais que o outro. O meu outro, acho que tem oito anos. Ele é na Coinox e logo ele desbotou. Logo ele enferrujou e... Tá ali, todo feio. Vou trocar. Não vi a hora de trocar. E aí eu vou testar, gente, pra vocês verem. Depois eu vou fazer pra ver se compensou. Eu criei um com pegador de madeira. Tem uns com pegadorzinho de madeira, assim, dos lados, sabe? Mais alto aqui, com pegadorzinho de madeira. Coisa mais linda. Mas eu não achei na cor preta. Só tinha na cor branca. Na cor branca eu não queria. E ele tava muito mais caro. O dobro desse, gente. O dobro. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pra quem quiser, tá? Pra quem quiser tá comprando. Eu achei super lindo. Super, super recomendo. Olha só. Olha só. Esse aqui é o famoso Aramado. Não é da marca Aramado. Que tem uma marca chamada Aramado. De tudo enquanto. Desses ferrinhos. Desses materialzinhos de ferrinho. E ele é o famoso escorredor Aramado. Que eu queria muito. Muito feliz. E ele é o famoso escorredor Aramado.